Aquele ar que tanto amo Partiu-me dizendo adeus Fiquei como vagabundo Chorando os carinhos seus Fiquei como vagabundo Chorando os carinhos seus É triste a gente amar E não ser correspondido Mais triste a gente gostar E não ser seu preferido Mais triste a gente gostar E não ser seu preferido Por ser a mulher mais linda É por isso que adoro tanto Se não voltar para mim Jamais terás fim do canto Pois ser a mulher mais linda É por isso que adoro tanto Se não voltar para mim Jamais terás fim do canto Se não voltar para mim Jamais terás fim do canto Talvez já me esqueceu De mim nem sequer lembrar Mas eu ainda sou o mesmo Bebendo aqui neste bar Mas eu ainda sou o mesmo Bebendo aqui neste bar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto